Quero fazer aqui os cumprimentos que se impõem num dia em que celebramos o feriado municipal de Óbidos, mas também percebemos num dia de muita emoção pela requalificação do Largo de São Marcos, que hoje compreendi que tem ainda mais histórias para além da história que já tinha. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, querido amigo, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Fregues e de Gueiras e outros presidentes de Junta aqui presentes, senhoras e senhores vereadores, deputados da Assembleia, querida amiga doutora Isabel, responsável pelo Programa Operacional Regional do Centro, Centro 2020, que muitos não sabem, que tem uma gestão de mais de 2 mil milhões de euros só para a região centro e cujos principais destinatários são os municípios, mas também as empresas, as universidades e, portanto, são os verdadeiros instrumentos financeiros que as regiões têm para o desenvolvimento regional. Só no país, as regiões, se somarmos o Norte, o Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, portanto, não estamos a falar de verbas do governo, estamos a falar da solidariedade europeia e estamos a falar de verbas geridas pelas regiões com os atores relevantes das regiões. Neste caso, como já referi, municípios, IPSS, empresas, estamos a falar de mais de 10 mil milhões de euros do quadro comunitário e, portanto, começo por aí dizer que esta ministra ou este Ministério da Coesão Territorial tem, felizmente, um instrumento financeiro e tem as direções gerais, que são as CCDRs, para colocar obrigatoriamente ao serviço da Coesão Territorial. O mesmo é dizer que Coesão Territorial é a palavra moderna para desenvolvimento regional equilibrado. E, portanto, o que é que isto significa? Que as famílias, que as pessoas, onde quer que vivam, onde quer que trabalhem, onde quer que decidam constituir a sua família, têm que ter as mesmas igualdades de oportunidade, têm que ter acesso, em igualdade de circunstâncias, à saúde, à cultura, ao lazer, ao que quer que necessitem. Seja oferecido pelos públicos, seja oferecido pelos privados. E, muitas das vezes, nós sabemos que, quando o Estado não pode fornecer, faz contratos com os privados para fornecer, ou com as IPSS. Isso acontece em muitas áreas, como na área da saúde, como na área social, porque o que seria de nós, sem o papel extraordinário, de muitas instituições de solidariedade social nestas diferentes áreas. Queria também cumprimentar, e cumprimento-vos a todos, queridas amigas e queridos amigos, ao representante-se aqui da Óbidos Criativa, à senhora representante da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, e estimados obidenses e amigos. Eu também falo normalmente do coração, mas num feriado municipal tenho sempre, e aliás foi um conselho que uma querida amiga me deu sempre, quando eu saí da universidade e aproveito este momento que tem sido de algum intimismo e de alguma informalidade, para vos dizer que saí da universidade e o meu marido dizia-me, como é que tu vais lidar com tantos autarcas. E tive uma grande mestre, uma grande professora, uma grande amiga, que foi a doutora Isabel Damasceno, e ensinou-me duas regras que eu pratiquei, que vou continuar a praticar e que eu penso que são regras de vida e de bom senso, mas que tantas vezes esquecemos, que é falar com o coração, não prometer aquilo que não podemos cumprir. E em segundo lugar, todos os autarcas cumprem, todos os autarcas entendem ou não, se sentirem que as regras são claras e se entenderem as regras e se sentirem que são iguais para todos. E, portanto, é isto que prometo enquanto Ministra da Coesão Territorial. Transparência, prestação de contas, trabalhar com as pessoas no terreno, olhos nos olhos, porque é assim que também estamos habituados a fazer. E esta história, deste largo, tem que ser replicada no país, porque é com estas histórias que nós fazemos o desenvolvimento regional. Esta história ensina-nos uma coisa, que não podemos estar dependentes do governo para tudo. Hoje é muito moda, quando corre bem é nosso, quando corre mal é do governo, não. É responsabilidade de todos. Esta história do largo de São Marcos também nos ensina que quando temos líderes nos terrenos, no terreno, as coisas acontecem. E quando as regras, há bocadinho eu vos disse que elas têm que fazer sentido, quando as regras não fazem sentido, por muitos juristas que tenhamos que digam elas são assim, a lei foi criada com base no bom senso e quando nós não a entendemos não é o bom senso que está em causa, é qualquer coisa de errado com essa lei. E, portanto, a história do desenvolvimento regional tem que ser a replicação, que é termos líderes locais que não se conformam com regras eventualmente que não façam sentido, que trabalham em conjunto com os seus presidentes junta, que discutam, que discutam essas regras, que façam o diálogo e que façam propostas. Foi isso que aconteceu com o largo de São Marcos, porque muitas das vezes estamos à espera que os outros façam aquilo que é a nossa obrigação. Até porque muitas das vezes também, essa também é a experiência, o governo cria incentivos, cria, dá apoios e depois não vemos o impacto no terreno desses incentivos e desses apoios. Porquê? Porque o governo também não pode substituir-se aos autarcas, às empresas, às associações, porque são elas que depois no terreno vão fazer esse trabalho. E, portanto, o desígnio do desenvolvimento do nosso país, da coesão territorial, é um exígnio conjunto e queria, por isso, também dar os parabéns aos que hoje receberam estas medalhas de mérito municipal de Óbidos. Eu devo dizer que é sempre a parte dos feriados ou da cerimónia que eu mais gosto e é aquela parte em que eu me emociono sempre, porque nós, isto está a mudar no nosso país, isto de valorizarmos o mérito dos nossos, da nossa gente, não é muito comum. É mais comum a mesquinheza e a inveja quando o vizinho do lado tem sucesso e porque até é filha da Maria e do Joaquim ou da Tereza e do Francisco. Porquê? Porque eles são pessoas simples e, portanto, como se isso não fosse valor, tem ainda muito mais valor. Porque significa que o percurso das pessoas foi difícil, foi árduo, mas isso só revela o valor extraordinário das pessoas, dos nossos jovens no desporto, que depois até vão para a arquitetura, dos nossos jovens nos matraquilhos, que depois até vão para a informática, dos nossos jovens brilhantes na música e do nosso campeão selecionador nacional, que hoje trouxe, pelo menos da minha perspectiva, enriqueceu a história do Largo de São Marcos, mas digo-lhe, querido selecionador, que mudou a vida do nosso vice-presidente, mudou, porque ele a partir de hoje vai ter uma vida mais difícil, porque descobrimos que ele era Betinha. E queria saudar todos os homenageados e as suas famílias, porque isto toca a todos. E eu também vou-vos dizer, já fiz a licenciatura, o mestrado de obturamento, já tive honoris causa, já tive a honra de tomar posse como ministra e nada na vida me deu mais, e revi-me tanto nas suas palavras, querido selecionador nacional, que há coisas, é quando os nossos, aqueles que estão ao lado, que cresceram connosco, que reconhecem o nosso valor, porque isso reflete a genuinidade daquilo, o nosso ser, as nossas, as nossas, as nossas raízes. Que o vosso exemplo nos inspira todos, nos inspira todos a valorizar aquilo que temos, nos inspira todos a nunca desistir, nos inspira todos a seguir em frente por muito difícil que a vida tenha. E nós ouvimos o percurso, o percurso de todos e, portanto, muitos parabéns, não só como membro do governo, mas como cidadã pelos vossos exemplos inspiradores. Como portuguesa também me encho do orgulho a história de Vila Dóvidos e devo dizer-vos que eu em óbidos me sinto em casa, mas sinto literalmente em casa. Desde já porque celebramos neste Fariado Municipal, como há bocadinho já foi referida, a tomada da Vila aos Mouros pelo nosso Primeiro Rei em 1148. Vejo este dia 11 como um símbolo da força, da resiliência, da vontade dos obidenses, mas também, permitam-me, de todos os portugueses. É no local onde acampou Dom Afonso Henriques, antes desta conquista da Vila Dóvidos, que encontramos o Cruzeiro da Memória. O seu papel enquanto símbolo vai muito além da sua dimensão física. Foi por isso que não o deixámos degradar-se. Foi por isso que o recuperámos. E é essa recuperação que nos permite manter hoje, no Cruzeiro da Memória, um símbolo reconhecível da nossa história comum. Muito se pode dizer sobre a promoção do nosso desenvolvimento, como já referi, sobre as estratégias que pensamos fazer para avançar o país, sobre como fazer com que Portugal se adiante na rota de convergência para a Europa. Acreditem que, enquanto Ministra da Coesão Territorial, muito penso, muito ouço sobre estes desafios que, repito, são de todos nós. São um desafio conjunto. E, se muitos dirão que a incerteza ainda é grande no rumo a seguir, aí terei que responder que há já muitas certezas que usamos para marcar este caminho. E as incertezas sempre fizeram parte da nossa vida e da nossa história e são elas que nos dão a determinação para seguir em frente. Falo-vos de uma dessas convicções. Não precisamos estar constantemente a inventar algo de novo e de diferente. Eu digo muitas vezes isto. Não podemos estar sempre a inventar a roda. Acredito, sim, que o desenvolvimento se faz com o que é moderno e disruptivo. Mas sei também que este mesmo desenvolvimento tem de ser construído de forma sustentável. E o mais sustentável que podemos ter é aquilo que é nosso. A nossa história, a nossa cultura, os nossos costumes e as nossas gentes. Num mundo em constante mudança e concorrência, o que é nosso, aquilo que nós muitas vezes dizemos, o que é endógeno, o que vem de dentro, é o que nos une enquanto portugueses. É o que nos une, mas é também o que nos diferencia, o que é nosso. O que faz com que Óbidos não seja Bom Barral, nem seja só Martinho do Porto, nem as Caldas. O que faz com que Portugal se distinga de Espanha e de todos os nossos amigos europeus, o que é nosso. E é esta a base do nosso amadurecimento, da nossa evolução enquanto país. E mais uma vez o caso de Óbidos é aqui paradigmático. A história deste município conta-nos como o mesmo foi oferecido a Dona Isabel por Dom Dinis. Foi essa oferta que fez desta vila a Casa das Rainhas de Portugal. E essa mesma distinção trouxe-vos o aqueduto, os chafarizes e muito do património que hoje reconhecemos como marca do município. Como veem, têm aqui mesmo bons exemplos do que vos digo. Se queremos avançar, se queremos desenvolver-nos, temos, antes de mais, que olhar para o que já possuímos. E é lá que vamos espelhar o nosso futuro. Temos primeiro que pensar naquilo que nos distingue, para depois pensarmos na forma como nós nos podemos distinguir dos outros, graças àquilo que é nosso. E eu acredito que ninguém conhece melhor do que vocês aquilo que é vosso. Ninguém conhece Óbidos como os Ovidenses. E sei que se queremos fazer Óbidos evoluir, então é convosco que vamos falar. É convosco que vamos trabalhar. É isso que tem de novo este Ministério da Coesão Territorial. Que tenho a enorme honra de encabeçar e que tenho todo o gosto em vos apresentar aqui. Na Coesão Territorial vou fazer aquilo que fiz na CCDR Centro. Vou estar no terreno, vou ver, vou ouvir, vou falar, vou inspirar-me e vou ouvir aquilo que tem como estratégia para os vossos territórios. Porque vos quero ver, porque quero perceber o que vos move e para onde se querem mover. E porque quero mover-me em frente convosco. É por isso que vos digo que vou andar constantemente no terreno, seja ou não no feriado municipal. A ouvir agentes do território e a perceber de forma como querem evoluir. Vamos ouvir, como já disse, as vossas sugestões. Pensar convosco soluções do futuro. E de alugar aberta e honestamente sobre o rumo que vamos seguir como país. O problema é que eu sou só uma e tenho três motoristas. E o problema é que eu na CCDR já fazia 12 mil a 13 mil quilómetros por mês só na região centro. E, portanto, é um desafio com o qual podem contar que eu vou seguir. Ninguém pode ficar de fora no que toca ao nosso desenvolvimento nacional. Aproximem-se de nós. Convoquem-nos. Façam ouvir a vossa voz. Permitam-me que repita, que me repita. É uma honra estar aqui convosco. A apresentar um ministério que não é meu, mas de todos nós. Neste dia que é vosso. Uma honra ainda maior por o fazer nesta casa, neste novo Largo de São Marcos. Uma obra difícil, que acompanhei noutras funções, como bem sabe o Sr. Presidente e cujas histórias já contou. Uma tarefa de requalificação que muito nos custou, mas que está finalmente reerguida. Esta obra também mostrou que as regras são feitas para ser mudadas. Quando o que está em causa é bem mais importante do que essas regras. Obrigada, Óbidos, por nos ensinarem isso também. Façamos do Largo de São Marcos um novo símbolo do que vamos construir em conjunto. De hoje em diante, saibam que têm deste lado, penso que já sabem, quem vos ouve, quem vos vê e quem vos entende. E saibam também que têm nesta ministra alguém que vai trabalhar convosco para o benefício de todos nós. E contarei com a CCDRs a meu lado, agora com a capacidade de as poder pôr a todas. Um gosto enorme neste feriado municipal celebrar convosco a vossa identidade. É um gosto igualmente grande neste dia tão especial devolver-vos ou ajudar a devolver algo que é vosso, novo, reconstruído, para que se reconte a vossa história, que é a história de todos nós. Aos que fazem parte dela, os que estão presentes e os que querendo não puderam estar, os meus parabéns e o meu mais sincero obrigado por me deixarem fazer parte deste dia tão emotivo e tão especial. Muito obrigada.